São 62 áreas de desestatização, entre as quais eu destaco rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essas quatro áreas de infraestrutura nós vamos levar para investidores chineses, construtoras, bancos e investidores. Eu tenho muita estima pelos chineses, pessoalmente, além de ser um profundo admirador da China, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua força de trabalho. Eu aprecio muito isso. Os chineses gostam de trabalhar. Tudo bom, pessoal? Começamos já o vídeo com uma imagem bacana do nosso governador do Estado de São Paulo, João Dória, falando coisas bacanas, justamente num momento extremamente propício e oportuno, como sempre. Mas vamos lá. Eu quero conversar com vocês, bater um papo com vocês sobre uma série de coisas que vem acontecendo e eu acho que já passou da hora de cada um de nós abrirmos um pouquinho o olho, abrirmos um pouquinho a cabeça e a gente entender o que está acontecendo, porque senão nós vamos nos tornar mais uma vez escravos. Nós vamos nos tornar mais uma vez reféns de decisões daquelas pessoas que fomos nós mesmos que colocamos no poder, infelizmente. Mas vamos lá. Eu quero falar uma coisa com vocês. Brasil se abre para a China. Diversas coisas estão acontecendo nesse momento sem que a gente perceba. Primeiro, vocês se lembram quando a China começou a chantagear recentemente a Austrália por causa de fornecimento de carne, dentre outras coisas, em razão de preço? A Austrália exporta bastante para a China. E a China é um dos principais compradores da Austrália. Inclusive, tem diversas coisas, chinesas, diversos chineses possuem ativos dentro da Austrália. O que aconteceu? A China virou para a Austrália e falou assim, a partir de agora, ou você me vende isso por este preço ou eu não compro mais de você. Você imagina, vou falar um número, Imagina que você tem um determinado cliente, um único cliente grande, muito grande, vários outros pequenos, mas um grande, que detém aí 60% do faturamento da sua empresa, do operacional da sua empresa. Se esse cliente, do dia para a noite, faz isso, ele retira de dentro da sua empresa a participação dele, o dinheiro dele, o lucro que ele gera para você, do dia para a noite. Você se torna 60% mais pobre e tem 60% de funcionários que você precisa demitir. Percebe o tamanho do risco que acontece? Nós temos esse exemplo que aconteceu agora, recentemente, na Austrália. E aí, o nosso governador do estado de São Paulo, eu não vou falar dos outros, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, por favor, como o governador do seu estado está agindo. Alguns estão agindo muito bem, eu tenho visto isso, outros nem tanto. Então, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Eu tenho ouvido muita, mas muita reclamação com relação ao governo do estado do Rio Grande do Sul, onde eu tenho muitos amigos, muitos negócios, muitas pessoas que eu conheço, um carinho imenso pelo Rio Grande do Sul, especialmente por Porto Alegre, Gravataí e Gramado, onde eu tenho uma base, um reconhecimento muito forte por lá. Um abraço para vocês. O Brasil abrindo essas portas para a China, nesse momento, na verdade, está nítido que o que a gente quer, né? O que a gente quer não, o que eles querem. O dinheiro chinês, por uma série de coisas. Primeiro, pagar a corrupção que sempre aconteceu, infelizmente. Segundo, será que o nosso governador do estado de São Paulo ainda não percebeu que o calote que ele acabou de tomar da China, comprando os respiradores, vai acontecer de novo? Você toma um calote de uma pessoa, aí você vira para essa pessoa e fala assim, olha, já que você me deu um calote agora, no momento que eu mais precisava de você, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir as portas para você vir investir no meu país, para vir investir no meu estado, na minha cidade, onde eu moro. Você que acabou de pisar na bola comigo, quando eu mais precisava de você, eu vou abrir as portas para você vir para cá. Como é que se chama isso? Vocês? Deem o nome para essa atitude do nosso governador, que não é só ele, tá? Outros governadores estão fazendo a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? Vocês viram que eles querem abrir privatizações, ou seja, abrir empresas para chineses controlarem, certo? Eu vou chegar no fim do vídeo para vocês entenderem outras coisas. O que mais me preocupa é a questão da Huawei, que eu vou falar para vocês. Na sequência, o que aconteceu? A Huawei, nos Estados Unidos, está acontecendo em alguns outros países, e ela está fazendo parte da licitação do 5G no Brasil. Em vez de abrir para várias, na verdade, ficaram duas disputando a questão do 5G no Brasil, a Huawei está sendo uma das preferidas. Eu não sei nem se já não assinou, eu não estou por dentro dessa questão, faz um mês e meio, mais ou menos. Eu não vejo notícias sobre isso, não tenho lido notícias sobre isso. Se alguém souber, escreve aqui embaixo também como é que está essa questão dessa licitação da Huawei no Brasil. Outra questão que tem me preocupado bastante é o tamanho que a China, eu acho que ela aproveitou essa questão dessa pandemia para colocar os braços dela em alguns lugares. O que me faz pensar que isso não foi uma coisa do acaso. E o que me faz pensar também que isso foi uma coisa que, sem querer, acabou tomando proporções que abriram portas para que a China pudesse efetivamente esticar seus braços em algum lugar, junto com a Rússia principalmente. Mas se vocês forem olhar na China, a briga Índia e China, na Índia aliás, a briga Índia e China já vem de décadas, centenas de anos eu diria. É muito antiga, a briga entre eles é muito antiga. E agora, recentemente, a China começou a criar mais atritos e mandar o exército colocar forças militares, mísseis, lança-mísseis, tanques de guerra na fronteira com a Índia. A Índia está desesperada, obviamente, por uma série de razões. É nítido, né? A Índia está numa posição extremamente delicada na fronteira com a China, a Rússia ali do outro lado, que também não é um vizinho muito bacana para a gente ter, em razão das divergências políticas, religiosas, históricas, econômicas e tudo mais daquela região, eles estão ali num mato sem cachorro, estão literalmente cercados por pessoas que não são muito amigas deles. E aí a China faz a gentileza também de construir a base naval, uma ilha, na verdade, artificial, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho com vocês. Com relação à Huawei, ela foi banida dos Estados Unidos por fornecer, por espionagem, na verdade, a primeira coisa dela foi a questão da espionagem, e ela forneceu para a China algumas empresas chinesas, e quiçá até para o governo chinês, não se sabe direito sobre essa questão governamental, mas ela quebrou protocolos de segurança nacional, protocolos de segurança de propriedade industrial, e começou a fornecer para concorrentes chineses, começou a fornecer informações, inclusive, pessoais, de cidadãos americanos, de pessoas dentro dos Estados Unidos, para a China para que eles tivessem esse tipo de informação sobre comportamentos, sobre atitudes e tudo mais. Dentre essas pessoas, estavam militares, então ela foi banida dos Estados Unidos, foi proibida de comercializar e entrar dentro dos Estados Unidos, ela e uma outra empresa, a Aritec, que é a concorrente dela na China, que foram proibidas de entrar dentro dos Estados Unidos, fornecer serviços, produtos dentro dos Estados Unidos, por quebra de protocolo de segurança nacional. Foi, inclusive, proibida de vender para os militares, e há rumores, inclusive, de que os militares foram, inclusive, proibidos de usar celulares Huawei antigos. Se eles tinham, eles eram obrigados a se desfazer desse celular, e trocar esse celular por qualquer outro celular de outra marca, justamente por causa dessa questão. Agora, vamos falar sobre a questão da Fiery Island. A Fiery Island é uma ilha construída artificialmente, ela começou, se eu não me engano, em 2014, 2015, e ela, em dois anos, ela ficou, ela virou uma ilha, literalmente. Ela era um Recife, no meio do mar da China, e ela virou uma ilha. Ali você via, se você procurar no Google, você vai ver várias fotos, os barcos batiam e calhavam, você vê que tem, inclusive, barcos pequenos que passavam ali em cima, tem fotos de barcos pequenos, onde eles passavam em cima, assim, você via areia se dissipando de tão raso, que era, mas era um Recife de corais, era um banco de areia com Recife de corais. A China simplesmente transformou aquilo ali num porta-aviões ancorado. Lá atrás, eu vou deixar uns links aqui embaixo, assistam aqui para vocês verem, com certeza absoluta, como a informação acaba sendo muito bacana. Se vocês olharem lá atrás, procurarem lá atrás as informações, quando a primeira vez eles começaram a fazer o aterro ali, eles foram questionados por diversos países, o que eles estavam fazendo? E eles disseram que aquilo ali tinha fim civil, que na verdade eles pensavam em colocar ali um hotel, colocar ali uma extensão territorial, mas em forma civil, para exploração de turismo, pesca, esse tipo de coisa. Na verdade não foi, aquilo ali foi uma grande mentira, que eles fizeram ali, vocês vão ver. Eu vou deixar aqui atrás para vocês irem vendo as imagens. Eles fizeram bases militares, pistas de decolagem de caça, silos de lançamento de foguetes, mísseis balísticos. Especula-se, inclusive, que ali eles tenham aqueles mísseis balísticos intercontinentais e aquele novo hipersônico antinavio, que virou um caos. Aí se vocês quiserem pesquisem, mísseis hipersônico antinavio. Dizem que é um dos únicos mísseis capazes de afundar um porta-avião americano. Por falar em porta-avião americano, recentemente, em razão dessas tensões, os Estados Unidos mandou para a região do Pacífico, aquela região mais sul ali, para mostrar realmente um poderio bélico, ele mandou três strike groups. Também vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês assistirem de alguns canais que eu acho super bacanas. E eles mandaram ali esses três strike groups para exercícios juntos ali. Só para vocês lembrarem, fiz umas anotações aqui, porque não é uma coisa que eu entendo. Esses três strike groups juntos, eles têm mais de 25 mil militares embarcados. Cada strike group é formado por um porta-aviões. Cada porta-avião é capaz de carregar mais de 80 caças e helicópteros, ou seja, cada um tem mais de 80 caças e helicópteros embarcados. Cada strike group é formado por vários navios de guerra. Primeiro é o porta-aviões, e com defesa e também ataque tem outros navios, como cruzadores, destroyers, submarinos, embarcações médicas e embarcações de reabastecimento. Uma coisa bacana até para vocês saberem, um porta-aviões não precisa reabastecer, mas ele precisa do navio de reabastecimento perto dele, a cada semana, por exemplo, para poder reabastecer os aviões, porque o porta-aviões é nuclear, ele não precisa se reabastecer, mas os aviões sim. Então ele precisa que a cada semana venha fazer reposição desse combustível, mas só o combustível dos aviões. Os outros barcos, os outros navios, com certeza precisam de reabastecimento. Então toda essa fleet, esse strike group, ele precisa de uma estrutura gigantesca, militar, de apoio, de defesa, enfim, de uma série de coisas. Eles andando juntos, os números a gente nunca sabe efetivamente quais são reais, o que está acontecendo, mas reza ainda que nesse strike group são ali hoje, tem oito submarinos trabalhando num raio de 50 quilômetros das embarcações, ou seja, sondando toda a região, mapeando toda a região, trabalhando na defesa submarina de todo esse strike group. Uma outra coisa que é importante vocês saberem também, é que é o seguinte, por que a China colocou essa questão dessa ilha? Muitas pessoas especulam. A zona comercial exclusiva da China, a zona marítima comercial exclusiva da China, ela tem 200 milhas náuticas. Se você pegar 200 milhas náuticas do último ponto e colocar a ilha que eles fizeram daqui pra frente, ela chega ali, ela cresce 400 milhas náuticas praticamente, na verdade, ela dobra a área exclusiva. Dobrando essa área exclusiva, vocês têm que lembrar que por aquela região passa 30% de todos os navios comerciais de mercantis do mundo, que atravessam pelo mundo. Eles atravessam exatamente por ali. O que isso significa? Se aquilo ali for um espaço chinês, de duas, uma. Ou eles só vão permitir que passem navios de países aliados, da China, os outros estão banidos, ou eles vão começar a cobrar um pedágio para as pessoas passarem por ali. Aquilo ali passa a ser uma área de exploração exclusiva. Ali é uma área que tem muitas riquezas naturais. Falar em riquezas naturais, como vocês devem saber também, a China está colocando o pezinho dela na Antártida. A Antártida é um patrimônio mundial, um patrimônio natural. A gente sabe que é uma área onde tem uma riqueza de vida gigantesca, principalmente vida marinha ali, é gigantesca. Embaixo da calota polar existe uma série de coisas que nós nem sequer exploramos, inclusive uma das maiores fontes de petróleo e gás já conhecidas estão ali embaixo. Só que se explorar aquilo ali, vocês têm ideia do tamanho do impacto ambiental? Não só na questão do aquecimento, de gelo, aumento dos oceanos, uma série de coisas. Mas se tem ideia da riqueza natural mesmo de oceanos, falando de oceanos, das correntes e termais e tudo mais, se vocês quiserem, leiam sobre isso para vocês entenderem. Do impacto que isso vai causar no mundo inteiro? Pois é. A China está lá, ela já vem ferindo alguns tratados internacionais, como ela já feriu vários outros tratados internacionais, ela está lá, ela está explorando não só a Antártida, como também está explorando o Ártico. Isso tem sido um grande problema, questionado por muitos países, questionado por muitos grupos ambientalistas, questionado por muitos governos, mas ela realmente não está muito preocupada com isso e está fazendo aquilo que dá na cabeça dela. Então, eu acho que sim, é um bom momento para as pessoas começarem a pensar sobre isso. Você, inclusive, quando você compra alguma coisa ali desses sites de origem chinesa, onde o nosso governador fala que a China é um exemplo de trabalho, eu acho que a China é um desexemplo de trabalho. A China explora mão de obra sim barata, mão de obra escrava, a gente sabe muito bem disso, a gente sabe muito bem que muitas pessoas ali, na verdade, a grande maioria das pessoas ali vivem em condições extremamente miseráveis, que é um país que realmente tem uma tecnologia muito grande, mas essa tecnologia muito grande, ela não foi desenvolvida, ela foi adquirida ou ela foi pirateada, a gente sabe muito bem dessa história. Infelizmente, o mundo hoje se colocou na mão da China por interesses econômicos, por fazer de conta que a gente não está enxergando a questão da escravidão, que a gente não está enxergando a questão da pobreza, que a gente não está enxergando quantas pessoas morreram efetivamente lá. Só para vocês terem uma outra noção, eu vou deixar também um outro link aqui embaixo para vocês lerem. Muitas pessoas têm questionado a possibilidade disso ser real. Na época que começou toda essa história de pandemia e tudo mais, onde a China estava publicando números super baixos, eles questionaram por que que houve a desativação de 21 milhões de linhas telefônicas. Se você tem uma linha telefônica, imagina que você tem uma, duas, que você tenha três linhas telefônicas. E aí, de repente, você, do nada, fala assim, olha, eu não quero mais nenhuma linha telefônica, eu quero cancelar todas as minhas linhas telefônicas, eu quero virar um eremita, e já que eu estou na China, eu vou morar no Tibete. Então, lá eu não preciso de telefone, eu quero ficar tranquilo, eu quero viver em paz, quero comer folha de arruda e assim passar o resto da minha vida. Imagina 21 milhões de pessoas fazendo isso. Não, Daniel, não, não. Cada pessoa tinha três telefones. Tudo bem. Sete? Vamos dividir por três? Vai ficar um número... Sete milhões de pessoas resolveram cancelar definitivamente as suas linhas telefônicas. Por quê? Justamente nesse período, historicamente não tem nada comparado com isso, nesse período, no começo dessa história toda, de repente, sete milhões de pessoas resolvem cancelar três linhas telefônicas. Cada um com três, resolveram cancelar três linhas telefônicas. Essas pessoas foram para onde? Foram fazer o quê? Super populou o Tibete? Ou essas pessoas foram para um outro lugar? Ou resolveram? Não. Agora, por causa da doença, a gente não fala mais, porque se eu falar no telefone, a chance de eu pegar a doença é maior. Então, eu vou cancelar a minha linha telefônica. Pensem nisso. Às vezes, a gente está se colocando em uma situação de refém de um país que não vem demonstrando boas intenções, apesar de ter bons preços. Então, você abre a possibilidade de pagar baratinho para entrar dentro da sua casa e lá dentro montar aquilo que eles têm intenção de fazer. Pensem nisso. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.